Um homem, ele foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã de hoje na zona rural da cidade de Coqueiro Seco, que inclusive fica do outro lado da lagoa que vocês acabaram de ver na reportagem do Arão José. Foi encontrado o braço em um lado e o corpo, né, já do outro lado de Coqueiro Seco. O Watson Correia esteve com a equipe na manhã de hoje, foi até o local e vai trazer todas as informações desse crime aqui na área metropolitana da cidade. Libera. Nós estamos na zona rural da cidade de Coqueiro Seco, região metropolitana, aqui o sítio Pai Nosso. A informação é que um trabalhador da zona rural foi assassinado a tiros. Já foi identificado pela polícia Cícero Ricardo dos Santos, 49 anos de idade, casado, três filhos. Estava trabalhando nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, quando homens em uma motocicleta teria parado nessa região de estrada e efetuado disparos contra o seu Cícero, conhecido como Bibi aqui na região. A polícia está levantando as informações para saber o que de fato teria motivado a morte do Cícero, conhecido por Bibi. A movimentação é grande aqui de curiosos, familiares, já que ele morava próximo aqui ao local de trabalho. Ele saiu de casa para alimentar um animal quando foi assassinado nessa região de estrada, aqui do sítio Pai Nosso. A família ainda muito abalada, não é para menos, sem entender o que teria motivado a morte do Cícero. E se você tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar os criminosos que fugiram numa moto, você deve ligar para 181. Policiais militares chegaram primeiro aqui a isolar a área até a chegada da polícia científica e agora o corpo segue para o Instituto Médico Legal para novos exames e depois liberado para o sepultamento. Violência na região metropolitana, dessa vez na cidade de Coqueiro Seco. Eu volto ao estúdio.